Pessoal, estou no elevador, aqui no elevador não tem chuva. A situação do Rio Grande do Sul está muito pior do que ontem, muito pior do que ontem. Calamidade pública, pessoas desabrigadas, mais de 20 pessoas perderam a vida, isso é triste, é lamentável. Então, venho fazer um apelo aqui aos meus amigos e minhas amigas, não só de Porto Alegre, não só da região metropolitana, mas meus amigos, minhas amigas de todo o estado do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, o Farido tem seguidores em todas as partes do Brasil. Vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Estamos passando a nossa pior crise da história do estado do Rio Grande do Sul. As pessoas não têm o que comer, o que vestir, onde se abrigar. Socorro, socorro, três vezes socorro, o Rio Grande pede a tua ajuda.